Opa! Vamos revisar um pouco sobre verminose, especificamente ancilostomose, ancilostomias e o amarelão. Tá lembrado? Vamos revisar comigo? Tô chegando agora. E aí, fofinhos! Beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, um canal de apoio aos seus estudos, gratuito, e aqui a gente revisa respondendo questões e com aulas de teoria também. A aula de hoje, pessoal, é uma aula teórica, especificamente sobre verminose, especificamente sobre uma verminose chamada de amarelão. Amarelão também pode ser chamado de ancilostomíase, pode também ser chamado de ancilostomose ou até mesmo necatoríase. Alguns autores ainda citam, por exemplo, como anemia dos mineiros. Também seria um outro termo pra gente utilizar. Pessoal, essa doença amarelão, volta e meia quando ela cai em provas de vestibulares, até mesmo já caiu, já aconteceu isso na prova do Enem, muitas vezes ela é associada ao personagem da literatura infantil Jeca Tatu, tá? Jeca Tatu, ele é descrito, né, como sendo um indivíduo que tinha o amarelão com todas as características de paciente com amarelão. Daqui a pouco a gente vai relembrar com vocês, tá certo? Inclusive, a gente tem uma aulinha com o professor Beto Brito de Biologia fazendo exatamente essa ligação entre amarelão e Jeca Tatu na aula de literatura, tá certo? Vou botar o link aqui no canal pra vocês assistirem também essa aula, tá bom? Vem pra cá, pessoal. Amarelão é uma verminose. Verminose. Verminose também pode ser chamada de elmentíase, né, que é causada por verme, é o minto. Lembrando a vocês que doença causada por verme, tá, pessoal, ela vai ser causada por platelminto ou vai ser causada por nematelminto. Nesse caso aqui, gente, o amarelão, ele é causado por um nematelminto, tá? Então deixa eu botar aqui pra vocês no quadro, ó. O ansilóstomo do adenale é um nematelminto. É muito importante que você saiba se o parasita que tá causando a verminose é um platelminto ou nematelminto, tá bom? Então, agente etiológico, ó. Ancilóstomo do adenale. É o nome da espécie causadora da doença. Necator americanos. É um outro termo que a gente pode utilizar. Por isso que o nome da doença também pode ser relacionada a necatoríase, tá? Mas, normalmente, quando cai aqui, doença típica aqui do Brasil, normalmente a gente vai associar o ansilóstomo do adenale, beleza? Nematelminto. É um parasita, tá, pessoal? Monoxênico. É um parasita que só tem um hospedeiro. Então, somente o ser humano é o hospedeiro desse parasita, desse nematelminto, tá? Detalhe, é muito importante você sempre lembrar como é que se pega a doença, a transmissão. Olha o que é que eu coloquei pra vocês aqui no resumo, ó. Penetração ativa de larvas do parasita através das fezes. Ô, Gia, mas essa larva vai tá onde? Ela vai tá no chão. Ô, Gia, mas como é que ela chegou no chão? Algum ser humano que tinha amarelão fez cocô e deixou o cocô ali no chão. Ô, Gia, mas... Então a gente já pode associar formas de prevenção sabendo a forma de transmissão? Claro que sim. Ó, uma das coisas que mais cai em provas é a prevenção da doença. No caso, se você pega amarelão andando descalço e pisando no cocô que tá contaminado, pisando no solo contaminado por cocô, uma das medidas ótimas pra você ter aí pra evitar a transmissão da doença seria andar calçado. Isso aí já seria uma ótima medida profilática, né? Medida profilática é medida de prevenção. Andar calçado. Isso aí quando o cara você já puxa logo a ideia pra amarelão também. É um bicho geográfico também que seria outra medida profilática andar calçado, né? Se as pessoas depositando fezes no solo ajudam a transmitir a doença, uma ótima medida profilática seria saneamento básico. Construção de fossa séptica, construção de rede de esgoto, dessa forma as fezes não ficariam disponíveis no ambiente pras pessoas pisarem livres ali no meio. É óbvio que associado a esse saneamento básico, associado a essas medidas de construção de fossa, tem que ter uma educação sobre higiene pessoal pras pessoas, né? Explicar as pessoas que não podem defecar fora do local adequado pra evitar a transmissão de doença, assim como um todo, né? Assim como todas as outras medidas são bem importantes também, tá? Então, saneamento básico, andar calçado, medidas de higiene pessoal, educação sanitária pra população, tudo isso é medida que dificulta a transmissão dessa doença. Vem pra cá, outro ponto importante, ó. Quando essa larva penetra através da pele do indivíduo, ela cai na circulação, ó. E vai fazer um tour pelo corpo, né? Passando pelo fígado, o coração e os pulmões. Quando a larva passa pelos pulmões, ela normalmente perfura a parede pulmonar, tá? E pode causar sintoma semelhante ao da pneumonia. Isso de vez em quando cai em prova, tá, gente? Então, você pega uma questão que fala que o paciente tá com sintoma de pneumonia. O médico verifica não tem bactéria, não tem vírus aparente no exame de sangue, por exemplo, né? O exame de sangue, ele pode indicar se é uma virose, se é uma doença causada por bactéria. Não indicou. Então, o médico pode suspeitar de alguma parasitose. Além do amarelão, gente, que pode também dar sintoma semelhante da pneumonia, é a lombriga, né? As caridíase, tá bom? Seria algo importante pra gente citar, por exemplo, e encontrar até mesmo em questões. Já encontrei questões abordando esse tópico, tá certo? Quando essa larva perfura a parede pulmonar, ela sobe as vias aéreas e vai ser deglutida. E quando ela é deglutida, ela vai pro sistema digestivo e chega até o intestino. Lá no intestino, a larva vai virar um parasita adulto, já que já passou pela maturação nos pulmões. Tendo macho e fêmea, vai ter a reprodução, produção de ovos e o indivíduo parasitado vai liberar ovos através das fezes. Então, gente, uma ótima medida pra gente diagnosticar a doença, a melhor forma de diagnóstico da doença é o exame de fezes. O exame de fezes vai ter lá no resultado a presença de ovos do ancilóstomo, do adenale, nesse exame parasitológico de fezes. Que o ideal é que cada pessoa faça pelo menos uma vez ao ano, tá certo? Outro ponto importante, pessoal, esses parasitas adultos, eles vivem na parede intestinal e sugam o sangue da parede intestinal, tá? Se alimentam do sangue da parede intestinal. Isso termina causando no paciente, ó, anemia. Isso traz sintomas relacionados à anemia, como cansaço, falta de ar, indisposição. Até a pele fica amarelada, daí relacionar o nome da doença, que é amarelão, tá certo? Pessoal, amarelão, você tem sempre muitas chances de cair em provas, tá certo? Esse foi o nosso resuminho sobre essa verminose. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no sininho pra quando a gente postar novas aulas, você receber notificação. Inscreve o nosso canal, clica no joinha aí. Vamos juntos estudando? Eu, você, até a sua aprovação. Eu, você, até a sua aprovação.